Uma vez, com uma irmã, minha irmã, e ela, que é miliano. Nossa, mano, é tanta história sofrida que nós temos, tá ligado? Várias histórias sofridas. São Paulo, receba com amor, luz, atenção e afeto, Carol Gondor! Demorou, mas chegou, hein? Agora é surdo. Com a caminhada na noite. São papelados ou playboys? O pesado, mano? Show com a força do vão? Mimã de inveja, assim seja, nesse mundo feroz. Eu como memo, como memo, bem do veneno eu ganho todos os olhos e nós. Todos os olhos e nós. Todos os olhos e nós. Pelas ilhas esperam, eu nunca me entrego. E todos os olhos e nós. Todos os olhos e nós. Todos os olhos e nós. Brilho pra deixar cedo enquanto trafego. E todos os olhos e nós. Pega a visão. Tem malas pro dinagrade. Existe mil formas de prisão. É só uma de liberdade. Lua cheia, louco, os incênias, troco, clareios, canto com lodo. E eu com o bote branco, tão branco, que eu chamo de elenco da Globo. Faço mais sentido que o exército inteiro. Tendeu-me primeiro. Togo. Ciclone de fogo, desespero. É o Game of Thrones. Trogo. Se eles tem valores de nazi, olha de paparazzi. Somos inimigos, perdi nazi. Também eu sou foda, eles quase. A fazer do meu jeito, e com a fugaz. Olhinho padrão, passa aqui geladão. Acha que é só ladrão. Arrugir meu dragão, reluzindo a tensão. Resumindo a questão, que fase? Vamos lá na noite. São favelados ou bem-bóis? O pesado, mano. Joga, força do vamo. E uma inveja, se deseja desse mundo veraz. E eu tomo membro, tomo membro. Vendo, vendendo, eu ganho. Todos os olhos em nós. Todos os olhos em nós. Todos os olhos em nós. Delas unas se esprego, eu nunca me entrego. Todos os olhos em nós. Todos os olhos em nós. Todos os olhos em nós. Brilho pra deixar cego enquanto trapego. Todos os olhos em nós. Pega a visão. Tem balas por te agradar. Todos os olhos em nós. Consigo, fama, se brisa. Mas só o Marte livre é pra diga. Eles querem de nós a lamentação. Subestimam demais sem ter a visão. Nós somos espanto, quando transformamos o pranto e conhecemos superação. Sou apenas mais uma na multidão. Clamando pro progresso e proteção. Eu não sei quem são, nem pra onde vão. Eu sou a revolução. Pra dar voz aos meus, chamei atenção. Mudei a direção. Enquanto existem nessa divisão. Vamos recuperando o que é nosso. Essa era do céu e da civil. Três e das trás. Ei! São favelados ou playboys? Ouro pesado, mano. Jogo avançado, mano. Lima de inveja. Sim, seja. Nesse mundo feroz. Joga só não pro ar e vem assim, 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 assim. Todos os olhos em nós. Todos os olhos em nós. Todos os olhos em nós. Tela azul e as esprego. Eu nunca me entrego. Todos os olhos em nós. Ei! Todos os olhos em nós. Ei! Todos os olhos em nós. Brilho pra deixar cego enquanto trapego. Todos os olhos em nós. E todos os olhos em nós. Pega a visão. Tem bala explodindo a grade. Existe mil formas de prisão. Ei! Mas só uma de liberdade. E a Barbie sem graça quer ser minha. Minha mão na massa traça a linha. Será que por isso, boy? Nem disfarça pais achar que eu vendo farinha. Isso é deitarrinha, mano. O que eu tinha, mano? Valor desse garimpo. Onde brancos, corruptos, lavam dinheiro. O nosso já chega limpo. É estilo motoboy. Tira os olhos. Barulho do corredor. Isso, boy. E passa demais. É logo o pé no retrovisor. Não se culparem com a gente. Vai, mano. Sério. Um monte. Safari deprimente. Rato pensando que é ridoceronte. Lá da noite. São favelados, são preguais. Pesado, mano. Chupa com o saco, vamos. E mantém inveja se seja. Nesse mundo feroz. Ei! 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 Tô com o melo. Vem do veneno do corno. Todos os olhos em nós. Todos os olhos em nós. Todos os olhos em nós. Delas ilas espreve ou nunca me entreve. Todos os olhos em nós. Todos os olhos em nós. Todos os olhos em nós. E não pode deixar cego enquanto eu trafego. E todos os olhos em nós. Ah, ah. Pega a visão. Tem bala explodida a grade. Existe mil formas de prisão. Faz só uma de liberdade. Eu pare de novo. Ah, não, não, não. Agora eu pare de novo que agora ele sabe o refrão. Pera aí que agora eu vou lembrar aquela parte que eu esqueci aqui. Sem problema. É que ela é nova essa música. Eu decorei hoje. Eu deixei por última hora porque eu sou brasileira. Ai, eu quero fazer de novo. Faz enquanto vocês não me viram ainda. E não viram essa música. Aplausos